Estamos aqui, TV Twin Channel e Brasil Water Polo juntos dessa vez, abordando uma nova temporada com novidades no Polo Aquático. Então eu não poderia deixar de chamar o nosso editor-chefe da Brasil Water Polo, o Roberto Cunha Filho. Betinho vai nos trazer aí detalhes do convidado especial que nós temos para abrir 2022. Então galera, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast, quem estiver ouvindo, quem estiver vendo pelo YouTube, ouvindo pelo Spotify ou qualquer outra plataforma. Eu trouxe aqui agora uma oportunidade do nosso novo presidente da FAB. Muita gente não conhece ainda, muita gente conhece só de nome. Então o nosso convidado de hoje é o Alexandre Zwicker, o nosso novo presidente da FAB e diretor da CBDA. Então eu já vou começar com uma perguntinha, Zwicker, se você apresenta aí, mas é o seguinte, como é que funciona agora essa parte de ser diretor da CBDA e presidente da FAB? Fala, Zwicker. Olá, pessoal. Sempre é um prazer estar falando contigo aí. Polo Aquático para mim é uma paixão desde nascido e ainda mais com os amigos aí. O coach é um grande querido nosso aqui da cidade de Bauru. E Betinho, é sempre um prazer estar aí. Sempre que puder, vamos estar fazendo pautas aí de Polo Aquático. Assim, na verdade, eu acho que até é uma... é natural estar como presidente. Eu não vejo o cargo, eu não preciso, na verdade, não tenho apreço ao cargo de presidente ou não presidente, diretor ou não diretor. Eu acho que, assim, é mais uma somatória do que a gente vem executando desde 2011, na frente da BDA. E, na verdade, o Polo Aquático está na minha vida desde quando eu nasci. O Polo Aquático, ele veio para a cidade de Bauru com meu pai e até um fato engraçado ou inocitado, o primeiro jogo de Polo Aquático na cidade de Bauru foi entre Esporte Clube Noroeste, que é um tipo de futebol de Bauru, e Sociedade Esportiva Palmeiras. Isso em 1951. Até tem a matéria do jornal. Então, assim, desde então, o Polo Aquático está na minha família de uma forma muito carinhosa e a gente sempre está na beira da piscina. Mas só do interior, né? Então, tem as dificuldades, às vezes, de estar em todos os campeonatos, ou jogando, ou assistindo. O Polo Aquático de Bauru, ele sofreu muito aí por conta de... era uma equipe pequena e, a partir de 2011, quando apareceu a BDA, ela se transformou aí num grande centro de treinamento aí para, acho que, para mais umas 20 gerações. Eu queria, antes, até para a próxima pergunta, primeiro te dar os parabéns, né? Porque a gente faz o Troféu Best Swimming há 20 anos e há alguns anos a gente reconhece os melhores dirigentes do Brasil. E você foi o vencedor da temporada passada, pelo belo trabalho que tem feito à frente da BDA, e eu não poderia perder a oportunidade de te dar os parabéns, de forma... pelo trabalho que tem sido feito. Eu sei que você está à frente de um programa muito bacana, muito legal, que a BDA é esse projeto social que tem transformado vidas, né? E nós estamos bastante contentes com o que tem sido feito e eu gostaria de te dar esses parabéns, de forma aqui bastante extensiva, aí, a toda a tua diretoria e às pessoas dos teus colaboradores. Eu agradeço, eu acho, assim, independente do prêmio, eu não tenho esse apreço a ter o título, a ter o prêmio, mas é um reconhecimento que eu acho que, mais do que para mim, mas eu acho que no ano de 2020, 2021, foram anos atípicos, né? E mesmo com toda essa pandemia, essa coisa horrorosa que aconteceu com o mundo, nós conseguimos executar um monte de campeonato. E, assim, eu acho que é cereja do bolo disso tudo, a gente está aqui para falar de polo aquático, mas não dá para fugir. O Zé Finca, para mim, foi... Putz, eu lembro... Eu lembro de todo momento, assim, foram grandes provas, foram... Pô, e rever as amigos, né? O Gustavo Borges estava aqui, sou fã dele desde então, e, bom, sei lá, eu... Toma aí, eu acho que o aquático deve ser mais prestigiado do mundo, de modo geral. Parabéns. É assim, vamos lá, sem dúvida nenhuma que Bauru, hoje em dia, se tornou a capital do polo aquático brasileiro, eu acho que com todo o merecimento, porque aquela arena BDA que vocês têm ali, aquelas duas piscinas, elas são realmente coisa de nível igual ou melhor do que qualquer... O polo está aí para falar, americano ou europeu, que eu já viajei, já tive a oportunidade de estar na Europa, não deixa de ver para ninguém, entendeu? Então, eu acho que faz todo sentido a BDA sediar, a arena BDA sediar tanto a seleção quanto os eventos. Em falar em eventos, tinham dois eventos que estavam marcados agora para janeiro, que infelizmente não pôde acontecer, né, Zui? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é a Copa Panam, que classificaria para o Mundial, que o coach deu a informação em primeira mão no mundo, que o Mundial foi adiado para o ano que vem, e tem o Panamericano Sub-18. Eu queria saber se você já tem alguma expectativa para as datas desses dois torneios, que um seria dia 10 de janeiro, o Panamericano, e a Copa Panam dia 19 de janeiro, e por conta da Covid foi adiada. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que aconteceu aí nesses eventos. Pô, deixa eu falar rapidamente como é que nós conseguimos essa Copa. Na verdade, eu estava no Mundial Sub-20, que foi em Praga, na República Tcheca, e aí perguntaram se a gente tinha interesse. Eu falei, lógico, eu sou megalomaníaco em relação ao campeonato, eu queria executar tudo, a Olimpíada, e aí conversamos, foi uma tratativa bem longa, até lá em Praga, conseguimos trazer para cá, só que daí, em relação ainda à pandemia, tem muita restrição, tem muita gente com medo, muitos países aí com algum tipo de restrição, então foram suspensos. E aí, para a nossa sorte, a gente tem um termo firmado com tanto ambas as entidades, que é para realizar. Se for realizar, quando for realizar, vai ser realizado ainda na cidade de Bauru. Estão suspensos os dois. É uma tristeza para nós. Nós fizemos, em 2018, nós fizemos Sul-Americano Sub-16, que foi um sucesso. Eu assisti muito campeonato já de polo aquático, já tive em Mundial, já tive em Olimpíada, não dá para comparar a Olimpíada com qualquer outra coisa, mas campeonatos mundiais, sul-americanos, eu nunca vi tanta gente na torcida como nós tivemos no Sub-16, que foi feito lá no ano de 2018. Então, assim, a gente tem a pretensão e vamos realizar ainda os dois campeonatos, tanto a UANA, que é o Pan Aquatics, quanto o Pan Americano. Desculpa. Então, pelo que eu entendi, e até pela informação que eu tenho, é de que os campeonatos estão garantidos ao Brasil e de sediar em Bauru, mas a dificuldade agora foi muito mais dos países que viriam do que propriamente da estrutura de Bauru, que a gente estaria pouco para recebê-los. O problema é que muitos desses países com restrições não poderiam deixar os seus países com risco de quarentena e outras situações. É exatamente essa situação. É isso aí. E, assim, nós tivemos um pouco de restrição de voos na pandemia para Bauru, nós não somos capital, né? Só que agora voltou aí a TAM, voltou a voar Bauru, a Azul, que sempre voou a Bauru, não parou, está voando com mais voos. Então, assim, normalizou a parte de transporte, que eu acho que é a pior situação, e agora temos tudo para realizar. Temos toda a parte gráfica pronta, medalha. Putz, é uma judiação, mas vai acontecer. Vai acontecer. Pode dar nossa alçada isso aí, né? Mas é muito bom que o Brasil está aí sendo... E é muito diferente jogar em casa, realmente. Eu acho que é uma grande oportunidade. Agora, vamos lá. Esses campeonatos de 2022, a gente tem ainda nesse primeiro semestre, os campeonatos que faltam de 2000 e do ano passado. Você vem de uma digestão muito difícil, né? A gente tem nosso amigo Xispita, a gente tem um podcast com ele também, que pegou dois anos de pandemia. Foi uma coisa que não foi fácil digerir ali a pandemia, mas foi o que você falou. Conseguimos fazer eventos. Então, nessa metade do ano, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, vai estar a segunda fase da Liga Nacional Adulta e os campeonatos que faltam do ano passado ainda. Perfeito. De base. Exatamente. O primeiro quadrimestre, a gente vai estar executando todo o campeonato de base. Os primeiros quatro meses, o que faltou do ano de 2021. E a partir do quinto mês, maio, a gente começa a temporada de 2022. Isso tudo, assim, tem muitas vezes falta de informação, ou não sei se dá para chamar só de falta de informação, tem gente, ah, mas não executou. Executou sim. Eu faço esse reconhecimento público, eu acho que é um canal justíssimo, eu acho que a administração do Xpita, ela veio de uma forma, assim, sensacional. Ele e o Márcio Kayate, que são do Paulistano, assim, são pessoas sensacionais, envolvidas, buscaram de todo o tempo. Só que, assim, não é só a realização do campeonato. Eu tenho uma agremiação, não importa a agremiação, porque, às vezes, a agremiação não quer participar, aí o clube não deixa participar por conta da pandemia, né? Não é só fazer o campeonato. Aí, junto com tudo isso, eu tinha o CBC, que é o patrocinador aí dos campeonatos. O CBC suspendeu todos os campeonatos. Então, assim, não foi só a administração da FAB. A FAB, muito pelo contrário, a FAB queria executar todos os campeonatos. Mas, todo aí o entorno de clube, CBC e um monte de questões à parte, foi impossível de fazer. Mas, mesmo assim, executamos. É, mais uma coisa sobre os campeonatos desse... A Liga mudou agora, né? A Liga Nacional, ela segue o calendário europeu. Então, ela começa em junho do ano e vai até junho do outro ano. É em agosto e vai até junho do outro ano. Eu tenho algumas dúvidas. Quais são as vantagens para o Brasil de ter essa Liga nesse calendário, que você já pegou assim? E como é que fica a parte de transferência? Porque a nossa transferência de atleta sempre foi no final do ano. Ela segue no final do ano, o cara pode jogar, a primeira fase por um time e depois transferir para outro. Como é que ficou essa parte? Porque eu tenho uma pequena dúvida. Eu acho que muita gente tem também. Não, todo mundo tem. Na verdade, assim, eu, Alexandre Zwick, eu, entidade ABDA, quando teve a votação disso, eu não concordei com isso, o calendário. Tinha-se uma ideia que a gente acha que tem que fazer tudo o que o europeu faz ou o que o americano faz. Às vezes, o que eles fazem lá não serve para nós aqui. Eles estão muito mais maduros em termos de campeonato. É outra realidade. Eles não têm o feriado deles, por exemplo, de final de ano. É muito curto. O coach está aí para confirmar isso. É uma realidade distinta da nossa. Então, não dá para eu querer adaptar uma situação com o Brasil. Eu não concordei com isso. Mas a Liga Pab, ela tem uma característica muito interessante, que é a pluralidade de votos. Então, assim, voltou-se essa ideia. Essa ideia foi aprovada da forma para fazer esse calendário aí, meio híbrido, meio de ano. E ainda não está definido ainda, tanto com a CBDA quanto com as federações, a parte de transferência. Eu acredito que o correto ou prático para ser feito, a gente abrir algumas janelas de transferência. 15 dias, meio de ano, ou a época que for, para que o atleta possa se transferir para algum clube ou para a entidade que for. Seria bastante sensato, viu? Seria bastante sensato. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Porque, senão, esse atleta, por exemplo, eu estou com um atleta aqui na BDA, eu vou falar em nome da BDA, porque eu posso responder pela BDA. Eu tenho um atleta da BDA que eu não quero que o atleta mais permaneça aqui. Eu não posso segurar a transferência do atleta. Eu acho que ele tem que... Até porque o calendário escolar, por exemplo, o cara entrou na faculdade, ele vai estudar em uma determinada cidade, ele vai ficar proibido de jogar. Não faz sentido. Não faz sentido. Assim, o calendário europeu e o americano não serve para o Brasil nesse sentido. Infelizmente, não serve. Ah, mas aí eu não vou pegar os atletas. Nós temos que criar mecanismos distintos. Se eu pensar igual, se eu tentar colocar um jumbo dentro de uma garagem de um avião menor, não vai caber. É igual. Eu não tenho a estrutura que um país americano, desculpa, que um país europeu tem ou que os Estados Unidos tem, ou o Canadá, o que quer que seja. Até para defender aqui, você é um advogado do diabo. A ideia de fazer esse calendário começando num ano e terminando no outro era ter a oportunidade também de receber os atletas brasileiros que estão na Europa, que pudessem vir disputar parte da temporada pelos clubes nacionais. Pelo que eu entendi, foi isso, confere. Exato, exato. É essa a ideia. Até aí, é justo, é válido. Só que até o sistema que está sendo de disputa, tirando o Open, mas o calendário do brasileiro inteiro, é justo isso. Só que eu não consigo atender. É a mesma coisa que eu falar que o Neymar vai jogar no PSG numa temporada regular e vai jogar no Noroeste no final de ano. Não dá para fazer isso. Infelizmente, não dá. A minha opinião pessoal é que no Brasil tinha que ter jogado o primeiro turno no primeiro semestre, o segundo turno no segundo semestre. Não o primeiro no segundo e o segundo no primeiro. Isso não muda muito. É uma opinião pessoal, mas foi como você falou. Foi levado em votação e nessa votação ganhou esse calendário. Então é assim que vai ser, é assim que a gente vai honrar até o final. Exatamente. E aí o que me cabe é achar mecanismos para fazer isso dar certo. E vou fazer. Eu não vou ficar discutindo. Tem situações assim, eu sou advogado, minha família inteira é advogado, eu estou no meio jurídico desde quando eu nasci também. Tem coisa que a gente não discute, tem coisa que a gente cumpre. E essa é uma... Ordem de juízo eu vou discutir? Não, eu vou cumprir. Não tem. Eu vou entrar em um outro assunto aqui, que é um assunto assim que... Por exemplo, é difícil comparar. Foi o que a gente acabou de falar. O Brasil é o Brasil, outros países são outros países. Mas eu estava vendo uma matéria hoje que na Espanha, eu acho que eles têm 94 árbitros diferentes para apitar os jogos lá. São 94 árbitros. No Brasil, eu vejo alguns árbitros surgirem, mas não vejo eles darem continuidade. Sei lá, dos 15 que tem ali principais, 10 apitam desde que eu tenho 11 anos de idade, 10 anos de idade. Eu quero saber se você tem algum projeto para a formação de novos árbitros e dar a inclusão desses novos árbitros. Porque assim, até tem gente querendo apitar, aparece um ou outro que quer entrar, mas eu acho que ele não consegue furar essa bolha e realmente entrar nos campeonatos. Até entra na base e tal, mas no adulto ali e nos principais campeonatos, eu vejo há 20 anos as mesmas pessoas. Não que... Entendeu? Não que isso seja um problema. Se fossem árbitros muito bons e estar lá há 20 anos, mas são árbitros que... Alguns já tiveram bons momentos, outros voltaram a apitar. Eu quero saber se você tem algum projeto para essa... Não só a formação de novos árbitros, como a inclusão deles no quadro de arbitragem. Betinho, entenda que eu sou um cara que eu gosto de formação. Se você me perguntar, pô, você gosta do time adulto? Eu adoro. Adoro. Eu acho que é, na verdade, o ápice do esporte é todo campeonato adulto. Só que eu sou de formação. Adoro formação. Eu acho que o volume traz aí um bom resultado. E na arbitragem vai ser igual. Não tem como a gente estar... Exatamente o que você está me dizendo. Há 20 anos estarão mesmo. Esses mesmos, eles têm que formar. E não que seja ruim isso. Em hipótese alguma. Eu acho que falta árbitro. E até para evitar, porque daí o árbitro começa a ficar muito próximo, começa a criar algum ranço com técnico. E é diferente da natação. Desculpa comparar a natação, porque a gente está na beira da piscina todo dia, a gente vê isso. É diferente da natação, porque a natação é muito mais dependente do próprio atleta, assim, com exceção de algum erro muito crasso, mas um atleta de nível jamais vai cometer um erro muito crasso. Jamais também é difícil. O polo aquático não é muito subjetivo. E aí eu começo a pegar birra. Ah, o cara não torce para o Palmeiras, então ele vai sofrer comigo. Dei um exemplo bobo, mas pode acontecer. Nós somos seres humanos. Tem dia que a gente está legal, tem dia que a gente não está legal. E assim, a formação de árbitro e a formação de mesário será uma constante. Nesse primeiro campeonato, ainda não deu tempo de fazer exatamente tudo que tem que ser feito. Começa hoje na cidade de Bauru, hoje que eu estou falando dia 2 do 2 de 22, até um ano dia místico aí, né? Mas a ideia é que já no próximo campeonato a gente tem algumas mudanças aí bem interessantes e importantes para o polo aquático. É, eu acho isso importante. E aproveitando, já que você gosta da formação, outra pergunta que eu tenho é a formação de novos técnicos também. Sem dúvida. Eu acho que alguns, acho que a BDA faz isso muito bem, o SESI faz isso muito bem. Eu acho que a opção de vocês escolherem o Marcelo Chagas para ser técnico das categorias de base de vocês foi acertada, da parte da PAB, que é um cara que não está em clube nenhum, não está ligado a clube nenhum e consegue formar e ter uma visão diferente ali. Você está com alguma perspectiva de ajudar os novos técnicos que quer se desenvolver como técnico também, como confederação? Eu sou megalomaníaco. Quando eu falo isso, eu falo no esporte, eu falo com maestria mesmo. O meu sonho, e isso vai acontecer ainda, falo para você ainda no primeiro semestre, é que nós tenhamos 10 núcleos no Brasil de polo aquático. Eu estou buscando recursos, eu quero isso fazer acontecer de uma forma muito rápida, muito breve. E com isso você está falando como a BDA? Não, como o Liga PAB. Como o Liga PAB. Maravilhoso, maravilhoso. Assim, a BDA hoje, o que eu consigo fazer com a BDA? Eu consigo utilizar a BDA como uma sala de aula. Perfeito. Eu consigo, é muito mais simples. Não que nos outros clubes eu não consiga, eu consigo também. Mas se ligar no SESI, no Pinheiros, no Paineiras, que são clubes excelentes, são clubes tradicionais, só que às vezes tem algumas restrições de horário, e aqui eu consigo usar como sala de aula. E a ideia é a gente fazer isso, ter novos técnicos. Tem gente maravilhosa aí no Norte e Nordeste desenvolvendo trabalho que às vezes falta um empurrãozinho. Eu tive o ano passado, em janeiro, que a BDA ia começar dez núcleos de formação no Norte e Nordeste, só que daí veio a pandemia. Eu fui, eu tirei férias de um mês, fui com a minha família, parei em seis piscinas, estava tudo certo. Daí veio a pandemia, não começou nada, mas vai acontecer. Nós vamos formar árbitro, vamos formar técnicos. Eu acho que nesse ponto aí, eu acho que é importante uma observação, porque existe polo aquático em Fortaleza, existe em Rauz, existe em Belém, existe em Recife, São Pessoa, Brasília, Brasília, mas você concorda comigo que ele é muito mais efetivo na categoria Masters do que no iniciante. Sem dúvida. O que eu consigo identificar, e até por ter morado muitos anos em Recife, eu não consigo ver ainda aquilo que me enche os olhos quando eu vou visitar a BDA em Bauru. Eu vejo uma criança de oito anos chutando uma bola para lá e para cá e correndo para aqui e para ali. Então, tipo, o que eu vejo, eu imagino que seja uma ideia de levar isso para lá, mas eu acho que nós vamos ser muito conscientes de que nós temos que chegar na base. Porque enquanto nós continuarmos, porque apenas esse campeonato da segunda divisão, que é legal, não é ruim, eu acho que não é ruim não. Não, é bom, exato. Ele é restrito, ele atende um público que ele vai continuar existindo, mas eu identifico que o grande ponto é chegar na base. Sem dúvida. Eu concordo contigo e é isso que nós vamos querer fazer. E aí junto eu até já dei um start para a gente executar, fazer cursos EAD para técnicos. Tem coisa simples, bate-bate com bola, passar a bola, o cotovelo tem que estar assim, tem que estar do outro jeito. E uma situação que foi maravilhosa, que foi uma baita de uma surpresa. Nós fizemos, o coach sabe disso que já foi palestrante, a Federação Aquática Paulista faz o congresso que foi virtual ano passado e foi muito legal. O Marcelo, que é o técnico do SESI, ele deu uma palestra que eu fui até o intermediador, foi muito legal. Por incrível que eu passe, você fala, vou dar palestra de polo aquático, o EAD, para mim foi perfeito. Se no movimento, passe de bola, e assim, o coach está aí e me corrige. Natação você fala, o cara nada muito, mas vira mal, sai mal, chega mal. Os detalhes que você vai... Pode ter passado, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. E é um refino que dá para a gente fazer de duas formas, um curso híbrido, tanto EAD, quanto presencial, e aí trazendo os técnicos de fora. Isso pode me cobrar daqui cinco meses, falo, pô, cadê, turma? Vai acontecer. Então, o pessoal que é fora do Eixo Rio-São Paulo ali, o pessoal do Nordeste que tem bastante polo, o pessoal do Brasília, o pessoal do Norte, Amazonas, lá, Pará, o pessoal do Sul, pode contar com você para desenvolver tanto a liga da segunda divisão que eles jogam, quanto a base deles, que é o mais importante para a gente ter que continuar a gente aí, né? Claro. Assim, tem amigos em Goiás, eu fui para Goiás, sabe quantas piscinas tem em Goiânia? Públicas? 50 no mínimo. Eu não consegui contar todas. Juro para você. Tem um parque aquático lá em Goiânia que tem sete piscinas de 25. Sete? Alguém conhece algum lugar com sete piscinas de 25 no Brasil? Eu não conheço. Goiânia tem. E lá é um calor médio de, sei lá, 32 graus. Ou seja, dá para a gente desenvolver polo aquático, natação. E quando eu falo polo aquático, significa dizer que essa criança tem que estar nadando. Significa dizer que eu vou ter mais atleta de natação, de salto, de nado artístico. E aí, por aí vamos. Com certeza. Mas agora, Zico, eu tenho uma coisa aqui porque, assim, que eu fico muito empolgado de falar sobre isso. Porque, assim, o esporte, o coach está aí que me deixa mentir, quando ele é olímpico, ele faz uma diferença tremenda para a sua modalidade, para o seu desenvolvimento. E a gente tem uma ótima oportunidade que é o seguinte, eu não vou falar nem de Paris, as Olimpíadas de Los Angeles em 2028, que os Estados Unidos já estão classificados e vai ser a época que a geração ali, 9,6, 9,7, acho que a partir dessa geração aí, que foi tricampeã pan-americana, o Brasil tem um histórico de ganhar do Canadá já. Na minha cabeça, na minha cabeça, a seleção já tinha que ser pensada para esse pan-americano para a gente voltar para as Olimpíadas, para esse plano olímpico. Eu queria saber do seu lado, Zwicker, você agora como gestor tanto da PAB e da SBDA vai ser o responsável pela seleção também. Se você já está pensando num projeto, porque também o projeto tem que ser um projeto para o pessoal chegar bem lá, né? O cara tem que poder se treinar bem, ele tem que receber uma graninha para treinar, ele tem que ir para a Europa treinar contra os melhores, ele tem que, de repente, receber um incentivo para jogar uma temporada na Europa. eu queria saber se do seu ponto de vista o planejamento para a seleção brasileira é curto, médio, né? Eu diria que Los Angeles ali é médio prazo, não é nem longo, né? Não é nem longo, né? Não, eu concordo contigo, eu concordo contigo, Betinho. Eu acho assim, o grande sonho de todo atleta, futebol, é jogar uma Copa do Mundo e não futebol, os outras modalidades, é ir para a Olimpíada e a gente já participou de Olimpíada de alguma forma sabe que aquilo é maravilhoso. Vai acontecer, nós vamos fazer. 9'6, 9'7 para baixo, eu acho que temos grandes possibilidades. No feminino, então, nem se fala, eu acho que a gente tem uma geração muito boa aí das meninas vindo. Ah, tem uma atleta que é um pouco mais velha. Meu, eu acho que dá para fazer um super do mesclado e agora essa fase que vai ter essa... com a... com a desistência, com a suspensão do Mundial que vai ter em Kia, tem em Furoka lá, nós vamos agora ter a possibilidade de ter essa... a fase intercontinental lá no Peru. Eu acho que aí já começa... a gente já começa a fazer um laboratório para próximos campeonatos que a gente vai ter. Já está escrito Cazaquistão, Estados Unidos, já tem alguns times... Cazaquistão não digo, mas já tem alguns times mais fortes, Canadá, que aí já começam... Cazaquistão é bom. É bom. Eu não sei o que um time que eles veem, mas é um time forte, um time pesado. E assim, não importa. é jogo internacional. O jogo é jogo, é diferente, é diferente de qualquer treino, de qualquer bate-bola. Nós vamos acontecer. E aí, junto, que também é um grande... Lembra que eu falei que eu sou megalomaníaco em relação ao esporte. Eu fiz, quando eu estava em Praga, uma reunião com o presidente da FINA, ele me perguntou, olha, o que vocês acham para nós melhorarmos o polo aquático? Eu sou meio Caxias, porque eu chego adiantado, eu sento na frente, eu gosto de perguntar. Perguntei para ele, por que nós não temos uma vaga para a América do Sul de polo aquático? E para mim, é inconcebível. Para mim, é uma conta que não fecha. Por que a África tem uma vaga? Por que a Oceania tem uma vaga? Quem que a Austrália disputa? Essa era uma próxima pergunta minha, que eu ia fazer se a gente está fazendo a política para isso. Desculpa. Não, é que bom que você adiantou, porque no feminino a gente tem hegemonia na América do Sul total. Na base também. No masculino, a gente tem derrapado ultimamente, a gente perdeu um outro sul-americano, mas eu acho que a questão do trabalho bem feito, a gente recupera essa hegemonia aí. Então, essa política para ter essa vaga sul-americana já começou, então, né? Já, já começou e nós estamos fazendo, na verdade, o levantamento de todos os clubes, todos os praticantes que tem. Porque assim, eu conheci o presidente da FINA e ele é um gestor. Ele é um gestor e gosta de número e eu gosto de número. se ele me perguntar quantos praticantes tem da modalidade na América do Sul, eu não sei. Alguém sabe? No Brasil, a gente não vai saber de repente. Não, eu sei, assim, eu conversei já com o Coelho, nós estamos, o Coelho é o presidente da CBDA, nós estamos já fazendo já um ofício para todas as federações e confederações e assim, eu não quero só mandar para a confederação, eu vou mandar para a confederação da Argentina. Eu quero que o atleta que conhece o outro atleta, que conhece o amigo do atleta, fale, ó, lá em Goiânia, por exemplo, tem um time de polo aquático. Quantos praticam? Ah, tem 20 praticantes. Beleza, eu quero esse dado. Eu preciso ter isso para chegar numa mesa de negociação e falar, olha, olha o que nós não estamos dando. Exato. Ah, beleza, então nós vamos disputar a vaga com a Oceania, com a África, com a América do Sul, ok, já melhorou. Agora, olha o que eles fazem com o esporte. O esporte fica lá, estamos falando de polo aquático, o esporte está lá concentrado na Europa, no leste europeu, de lá, poucas pessoas conseguem entrar ali e aí, se eu quiser entrar, eu tenho que furar um bloqueio que é quase que intransponível. E nenhuma outra, nem no futebol é assim mais. O futebol mudou isso em 94, 90, já não era assim. A vaga, a Oceania, disputa-se uma vaga com a Ásia, com o que quer que seja, tem que mudar. Duíker, você mencionou algo em relação a um torneio internacional no Peru. Esse é o torneio que a Panam Aquare está tentando fazer para suplantar a ausência do Campeonato Mundial, é isso? Na verdade, é uma fase intercontinental que eles estão chamando. É uma fase na América aqui, teoricamente, para classificar lá para o Mundial. Seria essa a ideia inicial. Só que agora, como não vai ter a classificação, não sei o que eles vão usar. E a Fina também é pouco clara em relação a isso. Vai acontecer isso, mas a ação será essa. Então, assim, tem esse campeonato, o Brasil vai participar, isso não foi decidido ontem, nós vamos participar com o masculino e com o feminino. que ótimo. Agora vai ser de 6 a 14 de março. É, já vou notar aqui, 6 a 14 de março. Lima. Lima. E lá em Lima, eu não conheço pessoalmente, mas o sul-americano foi lá, você foi lá, coach? Coisa mais linda do mundo. muito bom. A piscina é a arena construída para os Jogos Pan-Americanos de 2019, é chamada Videna, que é Vila Deportiva Nacional. Os alojamentos ficam ali mesmo na estrutura, é um lugar maravilhoso. Lima é um lugar fantástico e o polo aquático do Peru não é tão forte, mas a capacidade de organização deles é boa. E é completando a história da Olimpíada, quando a gente fala, nós vamos voltar até a hegemonia, mesmo que nós ganhamos, que a gente perca para isso ou para aquele país, mas aí o polo aquático da América do Sul, de modo geral, ele vai evoluir muito. Com certeza. Imagina para o atleta do Peru falar, você vai ter que disputar a vaga com a Sérvia, com a Hungria e com a Croácia. Aí nem vou para a festa, né? É. Agora, então, já que a gente ficou sabendo dessa informação, desse campeonato que é intercontinental de 6 a 14 de março, Ia saber qual é a intenção dos treinos da seleção e como foi a escolha dos técnicos. Eu conheço o trabalho do Bárbaro, do Fran, eu sei que eles são bons técnicos, principalmente assim, mas assim, principalmente do lado do Bárbaro, eu acho que é uma coisa meio assim, ah, vamos pensando, não sei quem... Ah, chama o Bárbaro, entendeu? É uma coisa meio de, ah, não sei ainda qual vai ser e tal, vamos botar o Bárbaro porque a gente sabe que ele faz um bom trabalho, o time chega bem fisicamente e tal, mas essa coisa do técnico, ser técnico... Assim, o Frank eu não acho problema porque o Frank é técnico do masculino do Paineiras e o clube dele não tem feminino. Aí ele é técnico da seleção feminina, eu acho ok. Agora, o Bárbaro, nada contra o Bárbaro, nem contra o trabalho dele. Eu acho que ele é um bom técnico, eu acho que é mais pela filosofia. Ele como técnico de um clube, do masculino e técnico da seleção masculina, isso pode em algum momento causar algum atrito. Eu queria saber qual é a preparação da seleção para esse torneio e como foi a escolha dos técnicos. Eu sei que não foi na sua gestão, você já pegou com ele, já foi antes de você entrar, mas como é o planejamento para isso acontecer? Essa fase intercontinental que vai acontecer no Peru, provavelmente vai haver treinos e aí eu já até coloquei à disposição a piscina da BDA. Por que eu coloquei a piscina da BDA? Porque eu sei que a gente pode usar na plenitude. Ah, vai ser em São Paulo, sei lá, no César, ou no Pinheiros, qualquer, sem problema nenhum. A gente vai alocar, mas assim, de início nós vamos ter treino na cidade de Bauru que já está liberado e que daí está tranquilo. Facilita. Facilita. Eu sei que vai ter. E a estrutura é muito boa, então eu acho ótimo. Isso aí também não tem o que falar. É assim, ela precisava resolver, resolveu. Beleza, vai ter treino. Atletas e estrangeiros. Eu ainda estou para conversar com eles, ainda no dia de hoje. Se os estrangeiros, se a gente consegue fazer algum tipo de treino com eles, porque eu preciso da liberação dos clubes que estão no exterior, se foram convocados, ou eles vão direto para o Peru. Ah, mas não vai ter treino? Eles estão treinando. O João Pedro, pô, está lá na Liga dos Campeões. O Rafa está lá no... Vou trazer ele aqui para bater bola aqui. É até perder tempo. Assim, não estou desmerecendo o campeonato em si, essa fase de treino continental, mas assim, o ritmo de jogo, ele já tem. Agora, o que vai faltar é o encrosamento aí, que aí fica um pouco aquém, mas lembrando que a gente... O campeonato foi remarcado, marcado, confirmado agora. A gente tem menos... Vai ter um mês aí para treinamento. E até a parte de logística de viagem, sai com 15 dias, volta com 10 dias, o risco de um atleta ainda contrair o Covid é grande. Então, não adianta ficar transitando com o atleta da Europa, vir para o Brasil. É muito mais vantajoso e muito mais negócio, digo, esportivo para o atleta e direto para o Peru. Treino com os atletas convocados do Brasil, se houverem os estrangeiros, eles vão direto para o destino Peru. E do Peru, vão direto para o seu país, de onde vieram de origem. Que faz todo sentido, né? Temos, o João Pedro é um craque, está lá jogando em mais alto nível. E é um menino novo, né? É 0-1, 0-0. Gosta de treinar, o Rafa, eles vão estar nesse total aí. Então, agora eu vou dar um... Ô, coach, leva um pouquinho aqui que eu vou olhar nas perguntas que os internautas mandaram para a gente. Vou ver se eu deixei de falar de algum tópico e vou lembrando aqui. Claro. Eu acho que tem uma coisa que aconteceu em 2021 que era relacionada ao Paulo Aquátio, que, na minha opinião, ela deixou a desejar. Eu até entendo que isso faz parte de um processo. E eu entendo que esse processo ele precisa acontecer. Mas a ideia inicial era fazer, nos Jogos Escolares Brasileiros, o Jebs, a volta do Jebs, era fazer do Paulo Aquátio um esporte de exibição. Perfeito. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. O que nós tivemos foi uma apresentação, uma demonstração, que eu acho que é sempre válido, evidentemente, quando você promove. Nós ainda estávamos em pandemia, ou seja, a participação ainda ficou um pouco afetada, o público só pode entrar na última hora. A minha posição é porque são muitos anos, mas muitos anos, que o Paulo Aquático está fora da rede escolar. O Paulo Aquático está fora das coisas. Você sabe que a criança, o atleta, ele está na escola, gente. Claro. O clube, ele até está no clube, mas a quantidade é muito menor. Então, eu imaginando que esse universo poderia ser muito maior. E o que eu imagino é que isso precisa ser feito uma abordagem mais direta à CBDE para que isso venha a acontecer. Você não concorda comigo que isso seria um grande passo? 100%. Lembra que eu falo que eu sou fã de base, porque a base, na verdade, eu fazendo uma base bem feita, esse atleta não vai desaparecer. Ele vai continuar jogando eternamente. Quando eu falo eternamente, ele vai jogar até o Master, até a taça lá do Chapada dos Guimarães. Ele vai continuar jogando. Se você fizer um atleta deles de 14, 15, 16, 17, 18 anos, ele vai continuar sendo atleta. Não vai ser atleta de rendimento, mas vai ser um atleta de final de semana. E assim, até explica um pouquinho o que aconteceu com o Jebs, porque eu fui um participante ativo, nós fomos convidados com seis dias. Nós, a BDA, a PAB, foi informada com seis dias em antecedência dos jogos. Não reclamando da organização, mas aí ficou tudo muito confuso, né? Corre, 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 corre. E assim, a gente não gosta de fazer algo pela metade. Aí ficou naquela de um não podia, teve campeonato junto uma semana antes, mas é de extrema importância que tenha junto com a rede escolar polo aquático, assim como, por exemplo, nos jogos regionais. Jogos regionais que é no estado de São Paulo, sabe o que é, coach, jogos regionais? Claro, claro. Jogos regionais é, eu acho de extrema importância, jogos regionais, jogos abertos, e tem que ter nos jogos regionais e abertos. Eu estava conversando um pouquinho antes da gente vir aqui com a Secretaria de Estado, para a gente ter jogos regionais e abertos, mesmo que de demonstração. Ah, quem que tem em jogos regionais? Tem em Bauru, aí é por cidade. Jundiaí, São Paulo não vai ter, não entra, né, por regional. Isso. Mas, Santos tem, quer dizer, eu já tenho três. Eu acho que essa ideia do demonstração, é o esporte de exibição, ele, isso é muito conceitual e pega, e não adianta que isso vai despertando aos poucos. Claro. A ideia é, a minha impressão é de que, da mesma forma como eu falei, de levar o esporte para as regiões na base, eu acho que a gente tem que colocar o polo aquático na escola. É de fundamental importância. Betinho, só completando aqui que eu não te respondi. Você me perguntou por que que foram convocados o Fran e o Bárbaro? Não, não, é, assim, eu até entendo um pouco o porquê, mas, fala. Não tem, na verdade, assim, a gente tem um comitê técnico que o comitê técnico, por critérios técnicos, eles que escolheram, não é a diretoria da PAB ou a diretoria de CBDA, na verdade, assim, foi um comitê técnico que falou, olha, atende esse, esse e aquele requisito. E eu acho que isso tem que ser cada vez mais recorrente, sabe, tem que atender alguns critérios mínimos para a gente ter um plano máximo, o que a gente quer exatamente com o Pola 4, por isso que eles foram convocados ali. Entendi, entendi, é porque eu fico nesse negócio, principalmente, eu não duvido do trabalho dos dois, sei que os dois são bons técnicos, mas eu acho que fica naquele dia, não sei, estamos na dúvida, porque o Bárbaro já entrou, sei lá, quinta vez que ele vem para a seleção, vamos chamar o Bárbaro, ele chama o Bárbaro que o trabalho é bom, sabe que ele atende essa expectativa e tal, mas eu ainda acho que essa coisa de técnico de clube de seleção, se ele fosse técnico do feminino, eu também acharia melhor, entendeu, tipo o Bernardinho no vôlei, que foi técnico, era técnico feminino, era legal, Zé Roberto, entendeu, é uma coisa a se pensar, então aqui, vamos lá, das perguntas, a gente tem o pai do João, o Zé aqui, perguntando qual o planejamento curto, médio e longo prazo para classificar para as Olimpíadas, eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, entendeu, que tem esse objetivo que ele acha. E tem mais jogo, o que a gente precisa, na verdade, se não tiver pandemia, se a gente conseguir ainda durante 2022, se a gente conseguir isso dar uma acalmada mundialmente, precisamos fazer alguns tipos de excursões mundiais, fazer, ah, vamos fazer o torneio da quiropita, não sei aonde, mas com times que sejam times de ponta, a gente consegue organizar isso de uma forma simplena, o que falta para nós, não é atleta, o que falta é recurso, é dinheiro, isso é um grande, é um grande quê, mas eu acho que se a gente organizar no ano de 2022, a gente consegue fazer algum tipo de excursão, principalmente para leste europeu, alguns países mais fortes. É, e assim, os Estados Unidos, como vai ser sede em Los Angeles em 2028, os atletas dos Estados Unidos que têm idade para estar em Los Angeles já estão morando na Europa, porque os Estados Unidos vão querer fazer bonito, entendeu, então por isso que eu acho que é usar um pouquinho como exemplo. Aí o Desane perguntou aqui se o Brasil, se tem possibilidade de ter uma vaga olímpica sul-americana, a gente já respondeu, falamos sobre isso. Eu acho que é pouco difícil alguém achar que isso é indevido, ter uma vaga olímpica. Eu acho pouco e improvável alguém achar indevido. E a FINA até hoje não foi provocada a respeito disso, com exceção de uma conversa informal que nós tivemos com o presidente, ela nunca recebeu um ofício que era uma vaga olímpica para a América do Sul e todos os países assinando. eu acho que falta essa força política, essa união, eu acho que no Brasil, eu acho que até na América do Sul falta união de toda a comunidade para a gente conseguir objetivos maiores. É a minha missão, vamos trazer essa vaga para a América do Sul. Mas eu não acho que vai soar absurdo o pedido não, viu? Eu também acho que não. Eu acho que pode até ser negado, mas eu não imagino que vai ser considerado absurdo. Agora, uma das coisas que eu acho que é importante e você mencionou aqui é você ter os números da representatividade. Claro. Porque aí você vai ter não só o fato de você ter 13 países envolvidos, mas um determinado número de praticantes da modalidade. Ou seja, tu enriquece o teu próprio pedido. Eu vou dar um exemplo besta. Montenegro não tem mais atleta que a BDA. Ah, acredito. E eu duvido que a Sérvia tenha. Ô, Zwick, eu já joguei em Montenegro, já tive o prazer de ir lá treinar no Herzeg 9, que é o melhor time lá de Montenegro. Eu vi uns moleques que eu falava assim, pô, ruim. Hoje em dia eles estão jogando Olimpíada, estão sendo campeão de Liga Mundial. Por quê? Acordava de manhã, treinava de manhã, saia do treino de manhã de musculação, ia pra natação, saia da natação, comia, voltava pro treino à noite. Os moleques que eu via aqui no Brasil, vários, assim, da base, a base, comparando a base de Montenegro com a base do Brasil, eu via vários melhores aqui no Brasil. E hoje em dia esses que eu achava que era ruim, estão jogando os melhores times da Europa, estão ganhando o Liga Mundial. Então, eu concordo plenamente com isso. Vou continuar aqui com os internautas que eu não posso deixar de nada. A Jaque Jardim, primeiro ela mandou um parabéns pra PAB, por mandar o WP vivo. Estou mandando parabéns aqui pela gestão. E ela perguntou, por que o Polo Aquático é um esporte tão interessante não é tão divulgado? Não tem essa divulgação na mídia? E quais os projetos pro crescimento dessa divulgação e crescimento do esporte? Essa pergunta acontece há anos, mas vamos lá, você como presidente agora, quais são os seus passos em relação a isso? Assim, o interessante de eu ser do interior é que eu sei da dificuldade que é, por exemplo, de comunicação. Quando eu falo comunicação, hoje não, não digo a comunicação formal aqui, que a gente está num Zoom aqui, mas eu digo, para um atleta do interior de São Paulo ser convocado, por exemplo, numa seleção brasileira, ele tinha que ser o Michael Phelps do Polo Aquático, ele tinha que ser muito bom. E além de ele ser muito bom, ele tinha que ter muito amigo bom ali, senão ele não ia ser convocado. Esse exemplo serve para a seguinte forma, enquanto eu não tiver Nordeste, Norte e o Sul junto, o Polo Aquático vai continuar sendo pequenininho. eu não vou atrair investidor, eu não vou atrair televisão, eu não vou atrair um apaixonado, que nem um dos maiores investidores, pessoa física que tem no Brasil, que é o Claudio Zopone, ele jogou Polo Aquático? Jogou. Foi para Sul-Americano? Foi e tal, mas nada do jeito que os atletas jogam hoje. Hoje você pega o Rafa, o Vergara, os Vergara, os dois irmãos, jogam Polo Aquático, para mim, o primeiro mundo, o João, o goleiro, para mim, é um super atleta, é super atleta. Nós estamos na fase de super atleta. Enquanto eu não tiver isso de uma forma grande, maxi, para todo mundo ver, eu não vou trazer gente assistindo. E temos que parar de achar o Polo Aquático é violento. Não é. Ele é tão violento quanto o basquete é. O basquete é violento? Não é. É, o esporte bruto... Essa coisa é um pouco mais da ignorância, né? É, mas não conhece, né? É, é. Não, e eu como atleta posso te falar, até pelas experiências que tive no exterior, que hoje em dia é um jogador, na base não, na base às vezes rola uma briga em outra, mas um jogador de alto nível, internacional, se ele dá um soco na cara do outro, ele é mal visto pela comunidade inteira. Não vai jogar, exato. Isso é um cara que não tem mais o respeito, claro que debaixo d'água ele rola um agarrão e tal, porque o esporte é viril, como seria um jiu-jitsu, como seria um judô, alguma coisa assim, entendeu? Então, isso rola, mas a maldade ali do soco não é mais bem vista no esporte, até pelos próprios atletas, entendeu? Um cara internacional, alguma pessoa assim. Mas você sabe que esse modelo, ele, por exemplo, ele acontece até nas águas abertas, por exemplo. As águas abertas, exato, exato. Esse aqui é o esporte de contato, mas quanto mais alto é o nível, menor é o nível da baixaria. Exatamente. Essa aqui é a realidade. O esporte hoje, da época de super atletas, não comporta mais aquela lei do Gerson, eu vou te dar uma pancada para fazer o gol, eu vou fazer o gol impedido e vou sair comemorando. Isso está acabando. Acabou. Que bom, que bom. Outra pergunta aqui tem é se os campeonatos de 2022 vão voltar. Isso a gente já falou, mas acho que vale a pena a gente citar aqui as categorias. Você me corrija se eu estiver errado. Tem o Pab Kids, sub-12, que é misto. o sub-14, que é misto ainda também. O sub-16, que vai ter o masculino e o feminino. Sub-18, masculino e feminino. Sub-20, masculino e feminino. A liga adulta. E ainda tem uma outra categoria que eu diria que é o Aba-Auba sub-13, que não é nem sub-12, nem sub-14, que é o Aba-Auba que é sub-13, que é um mega evento que esse ano vieram clubes do Nordeste, vieram clubes de outros países. A ideia é para vir gente da América do Sul inteira. Viriam. Mas, de novo, a pandemia impediu. O ano passado, tivemos a BDA e SESI. Desculpa, o ano de 2021. Desculpa, 2020. 2021 já teve bastante gente. O 2022, a gente quer trazer bastante gente. Isso teve a chancela da CBDA, tivemos a chancela da PAB. E aí eu falo, pô, mas essa criança vai virar um atleta de seleção brasileira? Menos de 0,5%. Mas ele vai ficar um apaixonado pela modalidade. Tenha certeza disso. E esse cara, ele pode virar um dia um mega empresário para falar, pô, vou apostar lá naquela modalidade que eu comprei uma camiseta uma vez, que eu participei, que eu brinquei. Pode acontecer e vai acontecer. E faz todo sentido. E esse cara pode estar na seleção, porque a Olimpíada, por exemplo, a Olimpíada de 2028, lá, se tiver um cara com 18 anos, jogado para o Abauaba ano passado e estar nas Olimpíadas. Isso é possível. Betinho, quando nós viajamos a primeira vez para o Abauaba, como agora falando com a BDA, mas a seleção brasileira veio treinar em Bauru, isso no ano de 2011, os atletas não sabiam nadar da BDA. Quando eu falo, não sabiam nadar direito, nadavam tudo que nem um peixe torto lá, beleza. A maioria deles, ou todos eles, foram para a seleção brasileira. Ou seja, com uma pequena brincadeira, que o esporte para nós é uma brincadeira séria, tornaram-se atletas de seleção brasileira. Eu tenho agora a última pergunta que me mandou para o Lins Cardenuto, que é técnico, árbitro aí. Ele pergunta como é que fica essa questão dos empréstimos de jogadores. Como é que funciona isso de que às vezes um clube não vai e o outro empréstimo? Você podia explicar isso para a gente melhor? Claro, isso é um acordo feito pelos clubes também, lá na diretoria da Liga Pab, que cada clube pode emprestar até dois jogadores para o outro clube. Então, assim, eu tenho... Vou citar... Desculpa citar o nome da BDA, eu cito por conta até para não causar nenhum constrangimento a quem quer que seja. A BDA poderia emprestar dois jogadores, por exemplo, para um clube do Rio de Janeiro. Então, poderia... Mesmo se ela estiver jogando o campeonato? Não, desculpa, se ela estiver jogando, não. Se não estiver participando daquela... Desculpa, corrigindo. Se ela não estiver participando daquela modalidade, ela pode emprestar até dois jogadores. É meio confuso, às vezes falam que se empresta isso por conta... Para nós, a BDA não empresta, jogador nem pega emprestado o jogador. Estou falando da BDA. Alguns clubes precisam para pôr o jogador em atividade, eu acho extremamente válido. Não, e alguns clubes têm um jogador da categoria que é bom, mas não tem um time completo, empresta ele para jogar para outro clube também, que já que ele não vai para o campeonato... Exato, eu vou dar um exemplo que eu acho assim um jogador fantástico, o Vini Nelges, que é do Fluminense, que não tinha a categoria dele 20 ou 18, dependendo ali do ano, agora já está mais veinho, Já sub-20. É, veinho com 20 anos é ótimo. Mas ele jogava pelo Flamengo, eu acho fantástico, eu acho que é extremamente válido isso. Até para o atleta se sentir prestigiado, e eu, eu estou participando da minha categoria, eu não estou jogando mais velho, porque jogar mais velho é... subir com o piano nas costas, é difícil, é difícil, é difícil. Então, da minha parte é que foi, estamos chegando ao começo do fim, Zúquio, eu queria agradecer, eu vou deixar o coach falar mais um pouquinho aqui agora para... Eu tenho uma citação de um torneio que acontece aqui na Flórida, de polo aquático, e eu vi esse torneio nascer em 2003, e eram quatro equipes, torneio de categoria, de polo aquático, e esse ano, ele está chegando na sua décima nona edição, para você participar do torneio, cada time paga 700 dólares por equipe, né? É caro, né? E esse torneio, e ele é um torneio de base mesmo, esse torneio, em 2014, ele superou 50 participantes, e vem atletas de vários países, e eu, inspirado até pela ideia do torneio, eu tenho visto aí a participação, primeiro, que a BDA foi para a Itália, trouxe o torneio para o Brasil, eu acho que essa ideia de sediar grandes eventos, e principalmente de olhar para fora e trazer, eu acho que esse é um dos grandes caminhos, isso vai ter uma... Isso vai ser muito bom para a modalidade, muito bom para o Brasil, e muito bom para o esporte, sabe? Eu acho que nós, dessa forma, a gente vai contribuir bastante para a tua proposta, portanto, leve adiante, porque isso aí pode se tornar ainda muito mais gigante do que já nós conseguimos até agora. Ah, sem dúvida, sem dúvida, Coutinho, assim, fazendo um parênteses, nós participamos já duas vezes de uma Libertadores de polo aquático, e eu quero fazer acontecer uma Libertadores em 2022, acho que aí cidades maravilhosas, a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro pode ser sede numa Libertadores de polo aquático. Pô, imagina eu sou lá da Argentina, fala, pô, onde eu vou? Para Bauru? Ah, legal, eles têm uma piscina legal, tá, beleza, agora eu vou para o Rio de Janeiro, calma aí, meu irmão. Sempre, é diferente, não tem nem dúvida. Não é, é diferente. Vale, vale, até um não, o Rio de Janeiro, um Buenos Aires, uma cidade assim, maiores aqui da América. São Paulo mesmo, São Paulo mesmo, eu tive, eu não vou falar o nome da cidade, mas eu tive esse sábado, eu tive com um prefeito de uma cidade muito grande do lado de São Paulo, que tem recursos e a proposta dele é já a construção, se eu continuar falando, vocês vão até adivinhar a cidade, para construir uma piscina de 50 metros, e eles vão construir com a ideia de ter, já começar, ter uma equipe de natação, polo aquático, ele quer ter natação, polo aquático e nada. E a partir dessa equipe, nem se for para contratar, o município contratar, eles começarem a uma escolinha aí desde os 5 anos. Então a ideia é que essa cidade aí comece esse projeto novo aí vai ser, eu acho que um, também um grande novidade para os aquáticos, para as modalidades. Quanto mais piscina, para a gente melhor, né? Sempre. Gente, a gente está chegando aqui em quase uma hora, quem gosta muito de polo aquático está escutando a gente aqui, vou deixar aqui, pô, esperar vocês falarem, coach, se quiser falar mais alguma coisa. Eu só quero agradecer a você, Zwicker, a BDA, ao meu amigo Zopone, que ficam, sigam fazendo esse belo trabalho que vocês fazem aí, que bom que as forças estão unidas. Eu sempre acho que rivalidade é uma coisa que incentiva o esporte, faz crescer. A animosidade, não, mas a rivalidade sempre é boa, porque ela faz a gente competir, né? Se aquele faz isso, eu quero fazer mais e assim por diante. Mas siga o belo trabalho e que prazer foi ter estado com você aqui. Grande futuro, sucesso e estaremos juntos. Pode contar sempre conosco na Sweet Channel, na Brasil Waterpol. Obrigado, obrigado. Obrigado, coach, Betinho. E assim, a Liga Pab, ela foi um grande presente aí pra mim. Eu acho que eu conheci pessoas maravilhosas ali, diretores com cabeças e pensamentos maravilhosos. Muitos desses últimos dois anos, nós tivemos aí, sendo chato de novo, mas tivemos muitos problemas em relação à execução dos campeonatos, mas sempre com uma visão, a diretoria dos clubes, e eu não vou citar um ou aquele até pra não esquecer de nenhum, mas sempre muito ativos, todos muito prestigiando os campeonatos. E eu acho que assim, às vezes eu escuto isso, eu acho meio ruim o que falar. Antigamente o Polo Aquático era melhor. Impótese alguma. Impótese alguma. Impótese alguma, o campeonato sub-16 há 15 anos atrás, eu tinha 12 times. Não, isso aí já teve. Eu joguei o campeonato ainda assim com 12, 14 times, mas sem dúvida nenhuma. E com o feminino? Feminino não. Então, eu tô falando só, mas não tem, assim. Tem que pensar. E isso eu não tô achando ruim, nem quero medir força, não é essa a ideia. A ideia é assim, a cada dia a gente tá melhorando um pouco. Pô, aquilo lá não foi legal, pô, vamos fazer diferente. É isso. Pô, tá faltando árbitro, vamos fazer diferente, vamos buscar incentivo. hoje a gente tem uma facilidade de tecnologia que a gente pode trazer aula, que a gente pode trazer envolvimento de um monte de gente. É isso que eu quero, sabe? Cada um, pô, tô lá na Europa, tô vendo, manda uma ideia diferente. Eu acho que o polo aquático precisa disso, o polo aquático precisa de apaixonados. E aí, só pra matar, hoje, esse ano, nós trouxemos, convidamos pro Conselho Fiscal da PAB, que eu acho que é sensacional, pessoas do mercado financeiro e grandes advogados, só que jogador de polo aquático. Convidei o Luiz Guilherme Sanches, que foi atleta de seleção brasileira, joga polo aquático, o filho dele joga no Paineiras, é uma pessoa sensacional, é um avião pensando, é um cara de mercado. Humberto, que é de Goiânia, também é um empresário de sucesso, só que tá no centro do estado de São Paulo. Nunca tivemos participação do centro do estado, desculpa, centro do estado do Brasil, centro-oeste, o Bernardo, que foi advogado, o Bernardo Ascioli, advogado do Flamengo, quando teve essa grande transformação no Flamengo. Sim, precisamos sair da caixinha e pensar diferente. Eu acho que nós já demos alguns passos importantíssimos na Liga PAB, na CBDA também, tivemos alguns passos importantes. Eu acho que agora é só a gente executar com maestria do jeito que vinha sendo feito. E agradeço, Betinho. Coach, saudade de você, saudade de bater papo e precisa vir mais na beira da piscina aqui no interior de São Paulo. Obrigado. Muito bom, muito bom você ter esse papo aqui com vocês. Eu acho que deu para a nossa comunidade conhecer você um pouco melhor. Quero dizer que a Brasil Waterfall, o grupo Sun Channel está todo aqui aberto para trocar e no que a gente puder ajudar. E o pessoal fala muito sem conhecer, né? O pessoal fica falando, ah, não, agora a BDA assumiu a PAB. Mas a regra é essa. Antes era o Fluminense, outro ano foi alguém do Hebraico, outro ano foi alguém do Santos. tem que ser alguém filiado e eu tenho certeza que você está aí com as melhores intenções para fazer um bom trabalho por esse papo que a gente teve aqui. E eu acho que muita gente também vai entender isso, o pessoal que tiver paciência, que ficou aqui até agora ouvindo a gente. Queria agradecer essa galera que está aqui ouvindo a gente até agora e dizer que estamos aí abertos qualquer coisa que quiser lançar. E muito obrigado por esse tempo aí com a gente, Coach Pucielde e Alexandre Zwicker. Obrigado, forte abraço. Tchau.